Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Um carro alegórico foi incendiado por vândalos na madrugada desse sábado em TAPES. O fato ocorreu horas depois do desfile da Escola de Samba Império da Zona Sul. O carro alegórico, segundo informações, estava na rua Edmundo Dreyer, quando o fogo começou e acabou consumindo completamente o carro. Em protesto, os integrantes da escola voltaram até a Avenida Cisbrasil, onde ocorria o baile de carnaval, e levaram o carro até a Secretaria de Turismo. Estavam na Avenida, me avisaram a respeito que tinham colocado o fogo com os nossos caras alegóricas. Não é pelo dinheiro, é pelo trabalho. A gente fica sentido que nós passamos praticamente, esses últimos dias, uma semana trabalhando dentro do barracão, gente que trabalha e ia à noite para lá, gente voluntária e indo para lá também, gente saindo de qualquer lugar, mas dando força. E conseguimos botar aquela águia na Avenida, e agora simplesmente ela é apagada de uma hora para a outra. É só o sentimento que a gente tem, é disso aí. É o nosso trabalho que a gente fez, que uma pessoa simplesmente chegou lá e botou fogo. É isso que eu quero dizer, é o sentimento da comunidade, é isso aí. É o trabalho que a gente tem e o trabalho que a gente fez. É só o trabalho. Esse é o sentimento que a gente diz, que uma pessoa simplesmente botou um trabalho à água abaixo, é só isso aí. A ocorrência foi registrada na base da Brigada Militar no Carnaval, localizada nas dependências da Associação Comercial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto